Item 40, processo 48.543.2012.95 Pedido de reconsideração interposto pela empresa Queiroz Galvão Energética S.A. em face do despacho 2.510 de 2012 mediante o qual se negou o provimento ao seu pedido de aplicação da tarifa de uso do sistema de distribuição para centrais geradoras a TG homologada na resolução homologatória 1.270 de 2012 ao H.E. Jauru Diretor relatou, Dr. Julião Coelho Informo que há pedido de sustentação oral Contra o despacho 2.510 de 2012 mediante o qual se negou o provimento ao seu pedido de aplicação no período de abril a setembro de 2012 da TG relativa ao H.E. Jauru fixada na resolução homologatória 1.270 de 2012 A Queiroz Galvão formulou o pedido de reconsideração consultada, a procuradoria opinou pelo seu provimento é o relatório A ostentação oral será feita pelo Dr. Gustavo Assis de Oliveira representante da Queiroz Galvão Energética Senhor diretor, relator, na pessoa de quem cumprimento os demais diretores Senhor procurador federal em exercício Senhor secretário-geral, senhoras e senhores A questão posta em discussão no presente recurso é de relativa simplicidade A U.H.E. Jauru é conectada a CEMAT e portanto paga TG para transporte da energia por ela gerada Ao homologar a tarifa para o ciclo de 2012-2013 A ANEL fixou um valor relativamente ou substancialmente inferior ao preço de tarifa fixado no exercício no ciclo anterior E, em virtude do inadimplemento da CEMAT, aplicou o disposto no artigo 10 da 8631 para suspender a aplicação do reajuste Em virtude do inadimplemento da CEMAT para com os encargos setoriais Com isso, a U.H.E. Jauru, a despeito do cálculo realizado pela ANEL com base na metodologia aplicável Ter apontado um valor de 6,44 reais pelo megawatt hora Em relação ao valor anterior de 10,22 Em função da suspensão do reajuste tarifário A U.H.E. Jauru se viu compelida a adimplir ou pagar um valor superior ao que havia sido calculado pela ANEL Em virtude de um inadimplemento da distribuidora para a qual a geradora não havia contribuído absolutamente em nada Em função dessas circunstâncias, foi realizado um pedido de medida cautelar Natureza cautelatória para se aplicar o disposto na resolução 1270, que era a tarifa reduzida Em virtude de que estaria ocorrendo um desvio de finalidade da norma Na medida em que o artigo 10 possui natureza punitiva E visa punir o agente, o concessionário inadimplente E não propriamente o consumidor ou o usuário do serviço a ela conectado Esse pedido foi indeferido por meio do despacho 2510, hora recorrido E se aviou então um pedido de reconsideração Basicamente suscitando Desvio de finalidade, que não havia sido exaurido esse ponto no primeiro despacho Não havia sido exaurido este aspecto do recurso E em transcendência da pena, na medida em que A pretexto de se punir a distribuidora Quem estava arcando com essa conta Era na verdade a geradora a ela conectada E que nada havia contribuído para o inadimplemento dos encargos setoriais Então, a partir desse momento Foi consultada novamente a SRE Que emitiu a nota técnica Basicamente com o argumento de que Não poderia ser atendido o pleito da UHE Jauru Na medida em que o efeito médio do reajuste Para os consumidores cativos da distribuidora Era positivo E que, portanto, o agente gerador Deveria arcar com essa diferença Porque a aplicação do artigo 10 Deveria ser indiscriminada ou indistinta Sem observar as relações bilaterais de cada agente E este ponto também foi objeto de complementação Naquele momento, em face do despacho 2510 E a iminência da interposição do recurso ao HE Jauru Já havia sido compelida Ou já havia sido notificada Para fazer o pagamento da fatura Com o valor considerado superior ao efetivamente devido Então, em função disso A empresa foi compelida a provocar intervenção do Poder Judiciário Por meio de um mandato de segurança Onde obteve o efeito suspensivo Nesse pedido de reconsideração Mediante depósito dos valores controvertidos e incontroversos Até o julgamento do recurso Do pedido de reconsideração pela diretoria da ANEL Que ocorre nesta oportunidade Então, o cerne da discussão é O artigo 10 da 8631 Possui aplicação ou deve ser aplicado Para suspender o reajuste indistintamente Para todos os agentes Ou apenas para aqueles agentes Que tiveram reajuste positivo Na percepção das áreas técnicas Esse reajuste deveria ser O efeito médio do reajuste Deveria ser considerado, inclusive, para impor a um agente De geração o pagamento de uma TURGG Maior do que aquela que foi calculada Porque, na verdade, o reajuste da OHA de Auru Havia sido negativo Então, com base nessas premissas E com base no fato de que o artigo 10 Possui precedentes reiterados da diretoria da ANEL No sentido de que o artigo 10 da 8631 Possui natureza de penalidade E cuja finalidade é impedir a aprovação Ou frustrar a obtenção de uma receita Da distribuidora ou de um agente Que está em inadimplente A finalidade desse dispositivo Não estaria sendo atendida Porque, no caso específico O reajuste havia sido negativo E vários precedentes da ANEL Já haviam reconhecido a impossibilidade De aplicação do reajuste Na hipótese de reajustes negativos Então, com base nesse fundamento E também pelo fato de que Estaria se criando um subsídio cruzado Para a distribuidora inadimplente Mediante custo imputado A geradora Que estaria remunerando um sistema De distribuição em valor Sabidamente superior àquele devido Na medida em que a resolução 1270 Calculou com base na metodologia aplicável A TURG-G aplicável ao HES de Auru Em 6,44 reais Aquele valor era o valor adequado Para remuneração do sistema De distribuição E não 10,22 Que era aquele aplicável No ciclo anterior Então, com base nessas premissas Se formulou o pedido de reconsideração Posteriormente A interposição do pedido de reconsideração Sobreveio a intervenção na SEMAT E uma das consequências da intervenção Foi exatamente a suspensão Da aplicação do disposto no artigo 10 Então, a partir de outubro Foi quando veio a intervenção na SEMAT Já passou a se aplicar o valor previsto Na resolução 1270 Então, hoje, a discussão estabelecida nos autos Se restringe ao período de abril A julho de 2012 Período esse em que Teve vigência a resolução 1270 E se obteve o provimento judicial Para suspender a aplicação do disposto no artigo 10 Até o julgamento pela diretoria da ANEL No momento seguinte Sobreveio a intervenção E a SEMAT passou a praticar aquela tarifa Que era devida Mas, de qualquer forma Os fundamentos que estão no pedido de reconsideração Permanecem válidos e aplicáveis Na medida em que demonstram que O artigo 10 da 8631 Não pode ser aplicado de forma indistinta Ou indiscriminada Para impedir a aplicação de um reajuste negativo Porque se estaria punindo O agente de distribuição Pelo pagamento de um autos de G Superior àquela calculada pela ANEL A pretexto de se punir O agente de distribuição inadimplente Em relação aos seus encargos setoriais O tema teve oportunidade De ser suscitada a manifestação Da procuradoria Que emitiu um judicioso parecer 288 Atestando a existência de precedentes da ANEL Tanto no sentido De reconhecer o caráter punitivo Do artigo 10 da 8631 Quanto a impossibilidade de aplicação Desse dispositivo Quando se tratar De reajuste negativo Porque se estaria emitindo Um sinal regulatório equivocado E com desvio de finalidade De se aplicar a penalidade Para o agente de geração Em detrimento do agente de distribuição Que era efetivamente O agente que deveria ser atingido Pela medida Então parecer Reforçou os argumentos do recorrente E opinou pelo conhecimento E provimento integral Do recurso Inclusive com algumas recomendações De avaliação pelas áreas técnicas Mas o cerne da discussão Era exatamente esse No sentido de se declarar Que o artigo 10 Não pode ser aplicado Indistintamente De modo a onerar Um agente Que não contribui Para a linha de implemento Da distribuidora Mediante pagamento De uma TURGG Superior àquela já calculada E homologada Pela agência Então com essas Breves considerações E reiterando O que consta Nos autos do processo O HEJARU Requer O conhecimento E provimento Do recurso Para que seja Determinada A aplicação Da TURGG Constante da resolução 1270 Desde a data Nela prevista Que seria abril De 2012 E aí em função Da judicialização E da efetivação De depósitos judiciais A mera declaração Da TURG Aplicável Já seria suficiente Para permitir Tanto o levantamento Dos valores Que foram feitos Em juízo Quanto o ressarcimento Nos ciclos tarifários Posteriores Dos valores Que foram recolhidos A maior Nos períodos De abril E maio De 2012 Então com essas Breves considerações Requer o conhecimento E provimento Do recurso Posição da Procuradoria Procuradoria Reitero Parecer 228 De 2013 Opinando pelo conhecimento E provimento Do pedido De reconsideração Na resolução Amologatória 1270 De 2012 A qual Consubstanciou O resultado Do reajuste De 2012 Da SEMAT Foi estabelecido O novo valor De TURGG A ser pago Pela Queiroz Galvão Em decorrência Do acesso Da UHE Jauru As instalações Da distribuidora Em função De a SEMAT Estar inadimplente As tarifas Fixadas Naquela resolução Deixaram De ser aplicadas De abril A setembro De 2012 Mês no qual Foi a concessionária Autorizada A praticar o reajuste Uma vez que Submetida A intervenção Administrativa Por consequência Queiroz Galvão Entre abril E setembro De 2012 Foi obrigada A manter O pagamento Da TURG Pelo valor Antigo De R$10,22 O kWh Em lugar Do valor De R$6,44 Fixado Na resolução Homologatória Do reajuste Circunstância Que segundo Alega Lhe rendeu Prejuízo De aproximadamente R$400 mil Mensais O cerne Da controvérsia Portanto Reside Na questão De saber Se a proibição De aplicação De reajustes E revisões A concessionárias Inadimplentes Pode ou não Afetar a gente Que não deu Caos A citada Inadimplência No voto Com o doutor Do despacho 2510 De 2012 Ostentou-se que A CEMAT Não obteve vantagem Por deixar De aplicar Tarifas Menores Para a Guaia Jauru Porque as tarifas Dos demais Consumidores Não foram Majoradas Em virtude Da queda Da tarifa Da geradora E a metodologia De cálculo Da TURG Que deveria ser Locacional Está em regime De transição Pelo que não Confere sinal De preço Observa-se Contudo Não serem Interminantes Para o julgamento Do pedido Do fato De a CEMAT Não ter oferido Ganhos Pois é certo Que a geradora Teve ônus E a circunstância De a metodologia De cálculo Da TURG Era ainda Estar em regime De transição Dado que Tal sistemático Foi estabelecido Na própria Resolução Normativa 349 Ademais Não há como Deixar de reconhecer Que invocar O artigo 10 Da lei 8631 Afim de justificar A não aplicação Da TURG Vigente Em desfavor Da Queiroz Galvão Desvirtua Por completo A finalidade Colimada Com tal Dispositivo Que é o de conferir Sinal econômico Para que o agente Inadimplente Quite seus débitos O mais rápido possível Afim de praticar Suas novas tarifas No caso Em tela Não se identifica Propósito algum Em se estender O mencionado Sinal econômico A Queiroz Galvão A qual Em nada Pode influir No adimplemento Das obrigações Da CEMAT Nessa mesma Linha de raciocínio Acrescenta A procuradoria Ser pacífico Na agência O entendimento De que a proibição Encerrada No artigo 10 da lei 863.1 Não alcança Os processos tarifários Com efeitos negativos Pois de outro modo A lei Estaria punindo Os consumidores E não A concessionária O ordenamento Jurídico Impõe a individualização Das penas Ou seja Não permite Que a punição Ultrapasse o destinatário Da sanção No voto Apesar 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 do resultado Do reajuste 2012 Da CEMAT Ter tido Efeito médio Positivo A TUDG Aplicável A Queiroz Galvão Sofreu redução Motivo Pelo qual De forma Análoga Para essa tarifa Deve ser aplicado Um entendimento Concernente Os processos tarifários Com efeitos negativos Qual seja De aplicação Imediata Dos novos valores Dado que a solução Na proposta Para o caso Consiste em nova Interpretação Haja vista Que a proibição Encerrada No artigo 10 Da lei 863.1 Somente deixava De alcançar Os processos tarifários Com efeitos Médios Negativos Seu resultado Não pode Retroagir Conforme preceitou O artigo Segundo Inciso 13 Da lei 9784 De 99 Portanto Cumpre Deferido O pleito Veiculado Pela Queiras Galvão A partir do momento De sua primeira Solicitação Datada de 26 de junho De 2012 Do exposto E considerando Que consta O processo Em tela Voto Por conhecer Do pedido De reconsideração Formulado Pela Queiras Galvão Contra o despacho 25 de 10 De 2012 E dar-lhe Parcial provimento A fim de determinar Que do exercício De junho De 2013 Em diante Sejam Compensados Os valores Da turma De referente A UHE Jauru Pagos A maior A CEMAT Durante o período De 26 de junho A 13 de setembro De 2012 Aqui talvez seja Ficara só de ajustar Do exercício De julho De 2013 Em diante E talvez seja O caso também De fixar Um termo Mas eu deixo Na fase de discussão A gente pode chegar A esse termo Que poderia ser O mesmo período Pelo qual durou O pagamento A maior Que foi de junho A setembro Poderia ser De julho Então a outubro Para haver Essa compensação Mas aí fica Como sugestão Eu voto Em discussão Concordo Com a tese Abordada Deve ser aplicada A tarifa menor Agora eu tenho Coloco aqui Dois pontos A gente está Apreciando aqui Específico O caso da Queiroz Galvão Aí é uma dúvida Eu não sei Existem outros Consumidores Na mesma situação Porque se assim existir Eu ia fazer uma proposta Para o relator Para que no dispositivo A gente também Vem de ofício Se for prosperar Esse entendimento Também estenda Esse encaminhamento Para casos similares Então André O que eu acho Que pode ser feito É uma determinação Para que a área Discipline um assunto Mas como a gente tem Como é que é uma nova Interpretação Não cabe retroagir Como hoje Acho que não tem Nenhuma concessionária Com tarifa congelada Em razão de inadimplência Se a gente estendesse Para casos similares A gente determinaria A compensação De tarifas já pagas Quando o consumidor Não se insurgiu Aí a gente estaria Dando efeito retroativo A essa nova interpretação Por isso que eu sugeri Que a gente conheça Do pedido E dê provimento Somente a partir do momento Em que o consumidor pediu É, essa era outra dúvida Que eu tenho Por que não a partir De quando a tarifa Foi publicada Se a gente está entendendo Que essa tarifa É devida E que a tese É que o consumidor Não pode ser prejudicado Por um inadimplemento Da concessionária Todo o fundamento Do voto Então esse consumidor Poderia fazer juízo A essa tarifa A partir do momento Que a resolução Foi publicada Concordo, doutor André Se o consumidor Tivesse feito Um pedido de reconsideração Contra a resolução Amalogatória do reajuste Mas não fez Dois meses depois A resolução Amalogatória é de abril O consumidor Dois meses depois Pediu Não foi um pedido De reconsideração Da resolução Fez um pedido Para que se aplicasse A tarifa menor Como não podemos Retroagir Eu estou sugerindo Que a gente defira A partir do momento Em que foi formulado O pedido Porque cuida-se De uma nova interpretação E como tal Ela não pode retroagir Por isso A partir do pedido E aí Essa razão Pela qual eu entendo Que a gente não pode Aplicar Essa decisão Para outros casos Em que já tem Ocorrido pagamento Em um momento Pretérito Acho que a gente Pode determinar Que a área técnica Discipline isso Para que isso Não volte a ocorrer Mas os consumidores Que não formularam O pedido A gente Determinar a compensação Caracterizaria Uma retroatividade De nova interpretação Eu acho prudente Essa linha De encaminhamento Porque de fato Até essa decisão E acontecerá Na sequência A interpretação Da ANEL Sempre foi A que prevaleceu Tanto é Que a própria Quer dizer O caso Dessa concessionária E outros tantos Nós deliberamos Que estava na condição De inadimplente Essa foi a prática Adotada Até então Inclusive com relação A isso Teve até um recurso Que foi mantido Quer dizer Então A entendimento Até então Da ANEL Era numa outra direção Aqui Estaremos inaugurando Uma nova interpretação Não é isso? Então Eu acho que de fato Deveria alcançar Só o consumidor E a partir do momento Que ele pediu Claro Se outros Virem a pedir Se eles Atenderem a condição Como disse O doutor Julião E também Pelo que me consta Só tem uma outra Que continua Não aplicando Que é a CEA Mas todas as demais Que eu saiba Não tem mais Essa situação Pendente hoje Então eu acho que Talvez fosse melhor Fazer assim Agora essa encomenda Eu acho que cabe Até Salvo engano Já fizemos Uma solicitação Para que a área Submetesse Uma revisão Uma proposta Para contemplar Essa linha Não Não fizemos Não A área tem a proposta Porque a gente Discutiu Em reunião técnica Esse caso Especificamente Qual seria O desdobramento dele Mas não tem Uma determinação Nossa Para que seja Feito esse novo Regulamento Então eu acho Que poderíamos fazer Em linha Com o que sugeriu Doutor André Eu ainda tenho Uma dúvida Quanto a Generalizar O caso Apesar Acho que Eu compreendo O fundamento A mudança De interpretação Veja Eu não Pelo que eu lembro Do meu voto anterior Os argumentos Todos Era Para dizer Olha No caso São usinas Todos aqueles Que estão tarifados Com sinal locacional São algumas usinas Tarifa dela Tarifa dessas usinas Independem do cálculo Da tarifa da distribuidora Primeiro tem um modelo Que calcula essas tarifas Aí por diferença Calcula essas tarifas Das distribuidoras Depois a gente chegou A conclusão No caso Atualmente Nós temos uma transição E a tarifa Dessas usinas Ela não está sendo Calculada integralmente Pelo sinal locacional Isso que me fez Mudar o voto Negar o provimento É o pleito do agente Agora com essa interpretação A gente pode Acatar o pleito do agente Para mim não tem o menor problema Mas de qualquer forma Eu acho Do ponto de vista De quem é mais Que tem direito Para mim Continua sendo Só aqueles Que são tarifados Pelo sinal locacional Que a tarifa Pode aumentar Ou diminuir Independente do que vai acontecer Com a distribuidora Não sei se eu me fiz entender Porque no cálculo normal Tem um consumidor Do grupo A Que não é sinal locacional Mas é médio A tarifa de um Pode ser muito positiva Ou a outra negativa Quando a gente publica aquele quadro Em alguns casos é negativo E outros positivos Então a gente não pode Isso aí foi um efeito De um cálculo qualquer Agora que tenha tarifado Pelo sinal locacional Que são as usinas Esse sim Eu acho que Se tiver um ou outro caso Que peça Se o cara pedir E ainda houver tempo A gente deveria aplicar Mas acho que não Não é prudente dizer Que é para qualquer um Que aquele que Resultou do efeito Do cálculo Acho que esse acabou Estou resumindo A sua colocação Para aquele que tem Sinal locacional E do momento do pedido Isso O que está aderente Com a proposta Mas é mais restritivo É mais restritivo É mais restritivo O que vem da procuradoria E que é o que eu entendo Também ser adequado É sempre que houver redução Aplica-se Independentemente Ser locacional ou não Na linha do Dr. Edvaldo É um pouco mais restritivo Só no caso Em que há o locacional Mas de qualquer sorte Certamente Essa questão Será aprofundada A discussão No âmbito da proposta Que virá da área É, atende O que eu estou dizendo Que é locacional Que nós estaríamos Deliberando o caso Concreto Não é isso? E ele atende As duas condições Não é isso? Exato Seja no critério Mais restrito Do Dr. Edvaldo Ou no meu Que é sempre que Houver redução Ele seria atendido Agora é evidente Que na norma Na regra Que foi estabelecida Vai ter que Demonstrar um pouco mais Sobre essa questão Para ver o alcance Da norma E de ordem prática É o que disse O Dr. Julião Quer dizer Também não me consta Que tenha pedido Pendente de julgamento Pode ser que tenha Mas se não tiver mesmo Como as tarifas Foram Destravadas Vamos assim chamar Foram liberadas A partir da intervenção Não deve Qualquer pedido A partir de agora Como é a partir Do pedido Já ficaria Prejudicado Ok Dr. Romero Só uma dúvida Então podemos fixar Que a compensação Cideral de julho Até Eu acho Que seria interessante Rebater No mesmo período Que a sua proposta Seria julho Outubro Eu não sei se julho Depende de agosto A novembro Que a gente já está Em julho Eu acho Para operacionalizar Talvez Agosto a novembro Que ainda é o mesmo período Então de agosto a novembro Compensa-se lá Na tarifa devida Pela empresa E a gente vai incluir Um encaminhamento Para que a área A determinação Para a área Elaborar um regulamento E aí Julio Talvez fosse Interessante Depois você Ao longo do dia Verificar o prazo Para a gente Fixar aqui O prazo Que era dado Para a área Porque o pessoal Que acompanha Essas determinações Tem reclamado Com razão Que determinação Sem prazo Fica difícil Acompanhar A execução Também Impor um prazo Que não seja Execuível Também não cabe Então talvez A gente Deixe a determinação E aberta Ao longo da reunião A gente precisa O prazo E aí Só uma observação Então Eu sugeri De julho A outubro E aí Se já tivesse sido Demitido Fatura Referente A julho Acho difícil Que se Escorrega Um mês Porque se já For possível Logo A empresa Não precisa Ter esse prejuízo Em caixa Ok Então em votação Voto com o relator Também voto com o relator Também voto com o relator Proclama que a diretoria Decidiu por conhecer Do pedido de reconstrução Formulado pela Queiroz Galvão Contra o despacho 2510-2012 E dali Parcial provimento Afim de determinar Que No período De julho A outubro De 2013 Seja compensado O valor Da TUSD G Referente Ao H.E. Jauru Pagos A maior A CEMAT Durante o período De 26 de junho A 13 de setembro De 2012 E determinar Que a S.R.E. Num prazo Que será precisado Na sequência Elabore Uma proposta De regulamento Submeta A diretoria Para Refletir Esses conceitos Que foram discutidos Num regulamento Próximo item O chua S.R.E.